A partir de 2014, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISME, ofertará dois novos cursos. A novidade são os cursos técnicos em informática para a internet e o técnico em soldagem. As vagas estão disponíveis para quem deseja realizar um curso integrado ou já concluir um ensino médio. Na modalidade técnico integrado ao ensino médio, o curso ofertado é o de informática para a internet. Com duração de três anos mais estágio curricular obrigatório, as aulas ocorrem no período da tarde. O professor Eugênio Simoneto, da Comissão de Implantação dos Novos Cursos, fala sobre a formação do profissional na área. Ele visa formar profissionais capazes de atuar na análise, projeto, desenvolvimento, manutenção de aplicativos para a web. Tudo isso envolve toda a parte de programação, de banco de dados, de análise e projeto de sistemas, interfaces humano, computador, redes e comunicação de dados, toda a questão envolvendo os aspectos éticos e sociais da profissão, empreendedorismo, gestão envolvendo comércio eletrônico, marketing eletrônico e a parte toda de empreendedorismo. E com relação ao mercado, a área de tecnologia e de informação ainda não preenche as vagas que são ofertadas no Brasil. Então é um mercado bastante aquecido e tende a continuar dessa forma por algum tempo mais aí. Quem já concluiu o ensino médio pode optar pelo curso técnico em soldagem. Este, com dois anos de duração mais estágio curricular, terá as aulas no período noturno. Os professores Alessandro Defranceschi e Cláudio Rotti destacam o mercado de trabalho aquecido na área de soldagem. Tendo em vista a demanda presente hoje na área de soldagem, é que foi proposto o curso específico de soldagem na área de mecânico. Temos aí a presença em Rio Grande, na área de soldagem, empresas na região norte do estado, assim como na região aqui próxima também de Santa Maria, as empresas voltadas a essa área do mercado. E o profissional, ele precisa ter qual o perfil para trabalhar com esse curso técnico? Olha, o conhecimento na área de mecânica é básico e a gente sempre diz o interesse voltado nessa área. Esse profissional que vai ser formado por esse curso, ele vai ter plena capacidade de atender todas as exigências que empresas de padrão internacional, que nem a própria Petrobras, exigem dos seus trabalhadores. Mais informações sobre os novos cursos, você encontra no site www.cetisme.ufsm.br. www.cetisme.org.br 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 O que é isso aí? Legenda por Sônia Ruberti